Eu acho que daqui dá pra pular pra ler onde eu andei tá O cara me viu Olha, tem outro cara lá, mirando no Kokushibu Tirei nele, sai perto dessa casa do muro, tá te telando aí Tomou muito, um de HP Opa, tá Você encostou Encostou aí, perde tudo Tá aqui, tá aqui na pedra, aqui na pedra Fazer HE Os cara tão aqui nessa pedra aqui Aceitou uma granada na boca dele Tomou muito, tomou muito Boa O outro tá atrás da pedra healando aí ó, Kokushibu Atrás dessa pedra aí Ele vai me matar Você da puta Boa Deixei ele muito fodido Os bonitos Morreu Aqui toma muito de lado, tá muito aberto mano É mano Tá doido É, a gente vai tomar de todos os lados Ó os caras vindo de carro aqui ó Tá doido 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 Atrás de você, Lucas Sai, Lucas Aqui no carro tá rapadão, viu André Boa 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 Smaka aqui ó Boa Ó o cara, o cara chegando aí ó Corte singular Inglaterillery Se Ele vai encontrar lá Boa aqui no negativo, subindo aqui onde a gente ta vem pra cá, vem pra cá aqui Lucas, aqui Lucas ai, cara, é sinistro eu vou abrir aqui, viu matou na granada bora, bora, cair correndo um ta quase morto boa um ta quase morto um ta quase morto boa matou todos sim caralho, cai bolado eita, mas isso foi bom hahaha ai chega capando pfff, caralho imitou, cai, imitou é, agora que eu nunca joguei nessa daqui deu certo caralho tem um mira 2 aqui só tem um loot aqui tem dois ai, e o outro não sai ah, o outro ai atrás é isso ai team o cara quis me pegar na covardia se fodeu tem uma cara aqui, ô max já tinha nada fica ruxando ação até tem empunhador ai nesse loot ai não tem nada os cara tinha nada com nada aqui caralho tem um aqui aqui tava de 12 eu achei aquela meio uma paia vai voltar aqui na tu quer 6x, max? tu quer a4 aqui na sniper? tu quer a4? tu não gosta muito não né? pode ser ela é mais longa né, eu to de dmr eu to com a4 aqui dmr eu prefiro usar uma mira mais curta tipo mira 6 ou 4 a sniper é 8 ou 6 hum hum ah pô tem alguém soltando uma pipa aqui eu vi uma pipa passando na janela aqui Dá azar soltar pipa a noite. Tem tempo que eu não via ninguém soltando pipa. Como é que os cara enxergam, né? Eu... quando eu era pequeno a galera falava que dava pra ver o diabo se soltasse pipa a noite. É mais ser ele que eu vi, né? A galera tinha medo, né? A galera tinha medo, não soltava. A gente ia assobiar de novo. Olha o tropequinha, olha o tropequinha, rapaz. Eu ia assobiar no banheiro. Vai subir na outra área agora. É. Pegar só o capacete. Ó, a WM. É do... Peguei, deixei ela cair. Sua mesmo, ó, pegar. Deixa a lancura pra mim. Tô aqui dentro da moita aqui. Ah, lá, lá fora, lá fora, lá fora. Tão vindo, tão vindo. Boa. 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 Piraço. Calma. Pai, o... 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 Tem cara vindo aí, tem cara vindo aí, dentro do gás, ó. Dentro do gás. Tinha. Poxa. Poxa. Como é que esse cara tava vindo esse gás aí, mano? Não é? Percebado, melhor. Ó. Gente, aqui em cima, 75, atrás da pedra. 350. 350, ó lá, tá atrás da pedra, ó. Poxa. 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 Descei, eu falei. Vai. Aí em cima. Aí em cima, é. Aí em cima mesmo, aí dentro do triplex aí do Lula. Triplex do Lula. Isso. Fazer um HE. Bora. Ih, pulou. 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 Pulou pra direita. Pulou. Tá aqui, ó. Tá aqui. Desse lado. Tá com granata acumulatória. Tá aqui em trás da parede, ó. Vai. 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 No barril. Tem no barril. Botaram o C5. Botaram o C5. Faz. Não tô vendo, não. Tô vendo nada. Ah. Eles tão trezando. Eles tão trezando. Ah, já. Aqui ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem gente de fora. Tem, tem gente de fora. Tem um cara de fora. Um cara só. Vamos matar esse aqui. Ó, dentro do container. Dentro do container. Pega logo esse aí. Tá dentro do container. Clica. Clica. Clica, clica OK. Clica OK. Vai, vai, vai. Boa, �. Boa. Só tem o de fora agora, só o de fora. Mancha, vocês acreditam que esse partido... Usa panzer, usa panzer, usa panzer agora. Usa, usa, cadê ele? Tá lá na esquerda, ó. Ali ele, ali ele. Se der a cara, morreu. Néééé! Tô vendo. Ah, cagou minha partida, ele morri. Ele é noob. Caralho, tirou o ataque. Mancha, vai morrer pro gás, ele. A rilandinha do gás, ele vai morrer pro gás. Boa, Caio! Ah, moleque. Eu tava mirando, ah, foi errado. Mancha, a bala, a bala do carro daí ia tirar a onda com ele. A bala pra chuta e bate... Marcial! Caralho! Caralho, caio! Caralho! 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 Se encontrar lá, se encontrar lá. O cara levou só um teco, mano. Aqui tem um high ground aqui no marco também, dá pra ver todo mundo, tem um dos dois lados. O cara levou até a casa. O cara levou até a casa lá. Toma O B1 Tomou uma, aquele ali, pô Cuida a direita, cuida Cuida a direita, cuida Esquerda aqui ó, esquerda tem ó, esquerda tá atirando em vocês Aí ó, aí ó, esse cara da frente ali das casas, tá vindo, tá rushando, tá rushando Tô rilando, tô rilando Tô indo, é, vai, vem, tem que dar cover aí Tá rushando, tá rushando, tá da frente, já ir na frente Tá mais pertinho, mais pertinho Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, calma Ih, tem cara aqui, tem cara aqui atrás São os dois aí nas árvores Ah, aí fudeu, sozinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano, tá muito grande Tô tomando porta Já era Smoke aqui viado, smoke aqui Smoke aqui, o.. o.. o... o.. o... Já era, tem gente forte Tem cara no Geyser Caralho Tá aí na frente aí Boa, mano Caralho, Marques, com a mudança Aí tá automática Cuidado, Lucas, tem dois caras aí, mano Hoje eu sozinho não, mano É quatro caras, velho Quando é minha direita ali, quando é minha direita, por favor Direita, o cara tá logo na frente do Lucas aí Que é a HE, que é a HE Tem um cara aí em cima de tipo Aí nessa frente, nessa pedra aí Tem um cara aí em cima de tipo Deixa eu ouvir, toque granada nele Acabou bala, mano Vai que é tua, vai que é tua Boa, garoto Acabou bala, cara, ia se fuder, mano E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.